Salário emocional é um conjunto de incentivos emocionais que envolvem o colaborador e proporcionam um bem-estar no trabalho. O dinheiro, ele não pode ser considerado o fator principal numa relação de trabalho. O dinheiro, ele é importante porque ele nos dá a possibilidade de crescimento, ele nos dá a mobilização, eles promovem uma melhoria de vida para o colaborador e para a família como um todo. Mas existe um conjunto que precisa ser levado em consideração, que é a saúde e o bem-estar de onde nós estamos trabalhando. Todo colaborador, ele passa muito tempo dentro de uma instituição, muitas vezes mais tempo dentro do trabalho do que na própria casa. Então, se não criarmos um ambiente positivo, um cenário saudável, de respeito, de ouvir o outro, de possibilidades de você poder contribuir e desenvolver trabalhos, realmente fica difícil essa relação de trabalho. Os fatores que envolvem o salário emocional dentro de uma instituição são os fatores que contribuem e que favorecem essa relação de bem-estar no trabalho. A grosso modo, podemos dizer que o salário emocional está totalmente ligado à qualidade de vida no trabalho. Então, algumas ações promovidas pela liderança, pela empresa e pelo RH podem contribuir. São elas, ouvir o colaborador, então a área de recursos humanos precisa estar disponível a ouvir, transparecer esse sentimento de pertencer. Então, o colaborador precisa se sentir parte da instituição, se sentir à vontade, vestir a camisa, como a gente fala. Temos também a questão do desempenho, que precisa ser avaliado. Então, essa gestão de desempenho é importante para que as pessoas possam entender onde podem melhorar e como devem chegar ao resultado esperado pela empresa. ter um bom plano de cargos e salários definido, isso também contribui. A questão do recrutamento interno, que são as pessoas que são promovidas dentro da instituição, são as possibilidades de promoção e de crescimento. A empresa que contribui com esse crescimento traz esse sentimento de satisfação para o colaborador. A pesquisa de clima, ela é uma ferramenta utilizada pela área de recursos humanos da instituição. Essa ferramenta, ela é aplicada anualmente, em sua grande maioria, e é uma ferramenta que nos dá subsídio para trabalhar essa questão da saúde emocional do colaborador, do salário emocional. Então, essa pesquisa, ela abrange vários tópicos, entre eles o bem-estar, a questão da liderança, se está sendo atuante, se não está. Normalmente, essa pesquisa, ela é anônima, para que o colaborador se sinta à vontade em responder. E essa pesquisa, ela traz insumos para serem trabalhados durante todo o ano. Então, essa pesquisa de clima é a principal ferramenta para que a gente possa avaliar o clima da organização, se está positivo ou não, e poder contribuir e trabalhar para um resultado melhor.